Oi, gente! Então, bora pro mercado, que eu sei que é isso que o Brasil quer ver. Vou colocar aqui no Waze, porque apesar de eu ir no mercado toda semana, ainda não decorei. Como é que vai? Hoje tá ligado, é dia D, dia de chegar mais rápido. Faço o retorno que mexe com a mente de quem tá presente. E, então, vira à esquerda, valeu? Alerta de alagamento. Bom, vamos tentar, né, gente? Eu nem vi que choveu hoje. Gente, pior que agora que eu tô dirigindo... Eita, não, isso tá caindo aqui. É uma confusão com esse vlog já. Então, eu ia falar que agora que eu tô dirigindo, eu acabei de lembrar que eu já peguei alagamento na rua desse mercado. A rua desse mercado alaga mesmo. Só que a rua tá seca, gente. Tipo, nem sei se choveu aqui. Bom, sei lá, vamos tentar. Se não, se eu estiver chegando lá perto e ver que tá alagado, eu vou pro outro mercado. Mas, sei lá, vai dar tudo certo, eu acho. Gente, cheguei! A rua do mercado tá molhada mesmo. Acho que deve ter alagado à tarde. Mas, agora, já tá tudo certo. E o bom é que o mercado tá vazio, tá vendo? Uma coisa boa, pelo menos. Bom, tô aqui com a minha listinha, que eu fui fazendo ela ao longo do final de semana. Normalmente, é assim que eu faço, tipo... Porque, normalmente, na verdade, quem vem no mercado é o Lusca, né? Só que, hoje, eu que vim, porque ele foi fazer uns trabalhos à tarde e tal. Normalmente, ele dorme à tarde, né? Essa tarde, ele não dormiu, enfim. Então, eu falei, não, pode achar que eu vou sozinha, então. Então, normalmente, eu vou fazendo a lista do que eu quero durante o final de semana. E aí, na segunda, eu mando pra ele no WhatsApp, ele vem e compra. Mas, dessa vez, eu mesma, né? Estou aqui, então, trouxe a listinha e vamos nessa. Tipo, assim, eu já cheguei num ponto da minha vida que eu meio que compro as mesmas coisas no mercado toda semana. Mas, tem algumas coisas que eu preciso anotar. Tipo, assim, papel, toalha. Se eu não anotar, eu não vou lembrar nunca de comprar. Papel, toalha, guardanapo, granola. Eu acabo esquecendo, porque dura bastante, né? Mas, senão, tipo, minha compra é meio que a mesma toda semana, assim. E aí, tem uma outra coisinha, assim, que muda. Ó, gente, tô com sorte. Acabei de chegar, acabei de falar o papel, toalha e vi que tá na promoção. Gente, esse mercado é tudo. Toca Bjork, estou ouvindo. Nem sei se isso é Bjork, parece, né? Vou tirar, senão vai perder o direito autoral. Bom, vamos começar pelas frutas, né, meninas? Amo. Pronto, gente. Olha, eu também acho triste ver tudo, assim. Mas, é muito mais prático e não deu tempo de ir na feirinha hoje. Então, é o que vai ter pra essa semana mesmo. Muito plástico. Gente, crise. Eu e o Lusca gostamos dessa barrinha aqui, ó. E desse sabor. Uma barrinha de proteína que gosta de esquentar no micro-ondas. Mas só tem uma. Só tem uma. E agora, vou ter que levar o de sabor e disputar com ele em casa. Nossa, gente. Foi só eu elogiar o mercado que hoje não tinha mamão papaya. Como assim, gente? Como assim? Mamão papaya fica em falta? Que isso? Deus tá me testando. Eu só queria um mamão papaya. Bom, mas compras feitas. Amanhã eu vejo se não tem mamão papaya na vendinha ali do lado de casa. E foi uma compra de boa até, gente. Acho que semana passada eu comprei tanta coisa, tipo, pro mês, assim, que agora é a hora que eu tava indo comprar. Eu falei, ah, isso aqui já tem, isso aqui já tem. Bom, né? Vambora pra casa, então, ouvindo um podcastzinho. Cheguei, cheguei pra mais um picolé de limão. E hoje eu vou contar pra vocês a história da Viviane. Oxe, cheguei em casa. Veio um gatinho me receber. Oi, Samu. Eu não tinha visto você, meu filho. Tava no escuro. Eu não tinha visto ele. É, Samuquinha. Seu Simão, cadê seu Simão? Tudo do Mino? Ai, guardar o sapatinho no armário. Pra casa ficar arrumadinha, né? Ai, guardar o sapatinho no armário. Ó, gente, tudo lavadinho, picadinho pra pôr na geladeira e no congelador. Eu já dei essa dica aqui, ó. Bastante. É só colocar, tipo assim, acho que é... Ó, aqui, ó. 20 gotas pra cada litro de água. E aí deixa, tipo, 15 minutos, sabe? E aí depois lava com água corrente e fica limpinho. Aí, gente, eu gosto de congelar bastante coisa também. Então, por exemplo, morango. Eu deixo uma parte na geladeira, que vai ser esse aqui nesse potinho. E esse potinho aqui eu vou congelar, ó. Com morango, com framboesa, né? Porque essas frutinhas vermelhas estragam muito rápido, então eu gosto de congelar tudo. E eu gosto de congelar banana também, pra poder bater com um bowl, assim, essas coisas. E fica tipo um sorvete. Ó, tão vendo? Eu deixo um monte de bananinha congelada. E outra coisa que eu comecei a congelar também, gente, que tá dando muito certo, é congelar tempero assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é cebola já picada. Então eu não preciso toda semana ficar comprando cebola, mas eu só pego, tipo, um pedacinho assim, jogo na panela e aí ela vai derretendo e já funciona como um temperinho ali com azeite. Hum, e eu fiz brócolis pra jantar, mas eu comi tudo. Enquanto tava guardando as compras. Eu ia pegando e comendo, e aí eu comi tudo. Vamos, brócolis. Hum, gostaram, meninas? Ó, gente, quando tu faz meu wrap lá, tour pela geladeira, tô feliz com a aesthetics da geladeira, tá sussa, vai dar pra viver bem essa semana que tá mais curta pra gente que tem feriado, eu vou viajar. Hum, ó, gente, eu amo comer um wrap assim, bem crocante. Eu faço com rapidez mesmo, sabe? Aí eu deixo cinco minutinhos na airfryer e pronto. Ó, esse negocinho aqui. Tá vendo? E aí tem de várias marcas, tá? Várias coisas, a gente compra cada um. Cada vez a gente compra um. E é isso, aí dá pra fazer várias coisas na airfryer. Dá pra colocar, tipo, com doce de leite também, fica bem gostoso. Doce de leite, banana e cinco minutinhos na airfryer. Né, Livinha? Livinha não tinha aparecido ainda? Oi? Gente, jurado, é a jantinha dos deuses. Vamos fazer um react da Ana Maria Braga. Hum, bom de mar. Ai, gente, já tomei meu banhinho, já fiz minha skincare noturna e agora vamos para ele, o Kindle. Gente, deixa eu contar a minha situação pra vocês nesse momento. Eu tô lendo Sete Maridos de Evelyn Wu, lembra? Eu comentei isso no vídeo de Favoritos do Mês. Aliás, se você não viu os Favoritos do Mês ainda, veja, porque quero muito saber a opinião de vocês, se vocês gostam. Nossa, meu cabelo, deixa ele preso, ele fica meio estranho depois, fica marcado. Bom, eu quero saber se vocês gostam desse quadro pra eu trazer ele mais vezes, né, ao longo do ano aí. Mas qual que é a ideia? É um vídeo em que eu dou, tipo, várias dicas pra vocês, assim, de coisas que eu tô consumindo no mês, sabe? Meus Favoritos do Mês. Aí tem, tipo, a série que eu tô gostando mais, o livro que eu li, gostei. Filmes, que eu vejo filme quase todo dia. Sei lá, tá, me deu um surdo de ver filme agora. Agora não, sempre vi bastante filme, mas ultimamente tô vendo todo santo dia. E, enfim, dou ali minhas dicas pra vocês de coisas que eu tô gostando e tal. Rolês também de fazer. E eu também falo alguma coisa que não foi muito legal do mês, entendeu? Então essa é a ideia desse vídeo aí de Favoritos do Mês. Se você não viu ainda, veja lá pra você poder opinar. E aí, gente, no último, no último não, né, no primeiro e único que eu fiz, eu comentei que eu tava lendo O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas eu tava ali meio no começo ainda. E agora eu tô quase terminando. E aí, ó, eu tô no 83%. Tipo, eu acho que eu vou terminar hoje. Na verdade, eu preciso terminar hoje. Por quê? Amanhã, a gente vai gravar aqui em casa, né, vem a Pri, a Nalu e tal, pra gente gravar os vídeos aí da semana. E o que acontece? Normalmente a gente grava os vídeos, tanto as publis quanto os vídeos do YouTube, que eu preciso de ajuda delas, né? A maioria dos vídeos do YouTube eu acabo gravando sozinha, porque é vlogão, essas coisas assim, eu gravo sozinha. Mas os vídeos que eu gravo com elas, normalmente a gente grava de terça e quinta-feira. São meus dias de gravar, entendeu? Mas, essa semana eu vou viajar a trabalho. Eu vou pro Rio de Janeiro na quarta? Sei lá, hoje é segunda-feira. É, é isso mesmo, eu vou pro Rio de Janeiro na quarta. Então a gente não vai gravar na quinta. Porque eu vou voltar, tipo, na quinta... Ah, sei lá, gente, tá uma confusão. Tem feriado também na sexta. Fato é que a gente não vai gravar na quinta. A gente vai gravar tudo amanhã, então. E aí vai ser um dia mais corrido do que o normal, porque a gente vai ter que gravar tudo num dia só, né? O que a gente dividiria em dois dias vai ficar num dia só. E aí eu coloquei pra gente gravar desenhando, então, os personagens de O Sete Maris e o Jevelin Hugo. Eu já fiz alguns vídeos assim aqui no canal, né? Pra quem não viu ainda, fica a dica também. Acho que eu já fiz uns quatro vídeos assim, que é desenhando personagens, né? Como eu imagino os personagens de livros que eu li. E aí, eu prometi esse da Evelyn Hugo nesse vídeo de favoritos. Vocês pediram muito também lá nos comentários. Vocês estavam ansiosos pra ver e tal. Então, eu preciso terminar esse livro hoje pra poder gravar com elas amanhã. Tô nos 83%, então dá pra terminar, né? Só que as senhoras sabem que eu sou uma senhora que dorme cedo. Então, vamos ver se eu serei capaz. Porque agora já são 10 horas. Já dá pra eu estar, tipo, assim, dormindo. Então, vamos ver. Mas, também, amanhã eu não preciso acordar cedo. Porque amanhã eu posso... Normalmente, eu acordo cedo pra ir na academia, né? Mas amanhã eu posso ir mais tarde, né? Considerando que é uma semana atípica. Talvez seja melhor eu ficar lendo até mais tarde. Daí, eu consigo acordar mais tarde amanhã. Aí, eu gravo com elas. E aí, eu vou na academia à noite, sei lá. Ai, mas vai ser isso, gente. Eu tô gostando do livro. Mas eu não vou falar muito, porque provavelmente ele vai estar ali nos meus favoritos do mês. Vai ter o vídeo também falando, tipo, né? Desenhando os personagens. Então, eu não quero ficar cansando vocês com esse assunto também, tá? Então, eu vou terminar de ler. E aí, depois eu conto o que eu achei. E é isso, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ah! Surpresa! Vai, Samu. Desce. Gente, terminei de me maquiar agora, porque vamos ter gravações hoje. Vamos gravar bastante pra poder compensar, né? A quinta-feira que eu não vou gravar, porque eu vou viajar, trabalho. E é isso, já estou agora prontíssima. E a Pri acabou de chegar, a Nalu chegou, mas saiu pra levar o negócio no correio. E é nóis. Vamos lá gravar. Tá. Pronto? Ela sempre fala. E ela sempre fala. O que foi? O giz pastel oleoso, perfeito, lindo, maravilhoso. O que você achou aí, Olivia? Gente, opa, não vou dar spoiler. Estamos quase terminando aqui o vídeo desenhando os personagens da Evelyn Hugo, mas a gente vai deixar pra terminar ele depois, porque pra fazer esse vídeo eu não preciso necessariamente da Pri e da Nalu. Em compensação, o vídeo de recebidos, eu preciso de ajuda, que o bagulho é louco. É muita coisa. E aí tem, tipo, duas câmeras, microfone, não sei o que, é caixa, é isso, é aquilo. Então a gente decidiu gravar o recebidos agora, e aí depois eu termino aquele lá de desenho sozinha, meus grandes, infelizmente. Gente, terminamos de gravar os recebidos, e aí eu jantei, que eu tava morrendo de fome. E agora eu vou precisar terminar o vídeo desenhando os personagens de Evelyn Hugo. E aí eu também preciso guardar os recebidos. E eu preciso fazer a minha mala pra eu viajar amanhã, porque o meu avião sai 8 da manhã, e eu preciso estar lá 6 da manhã, e eu preciso lavar o cabelo. Olha. Não é fácil. Mas vamos lá, são coisas legais de fazer, só que, tipo, são muitas coisas, e eu gosto de dormir cedo, mas eu já aceitei que hoje eu não vou dormir cedo. Pai amado. Vamos lá, Livinha. O que eu faço primeiro, hein, gente? Gente, eu decidi que eu vou arrumar a mala, porque se não dá tempo de desenhar os personagens hoje, dá pra desenhar na quinta, quando eu voltar, dá pra desenhar na sexta, não, que eu vou viajar de novo. Na sexta eu vou pra Paraguaçu, gente. Eu ainda preciso fazer a mala de Paraguaçu, mas não adiantou, vou fazer só na volta do Rio de Janeiro. Ai, tá. Então, vou fazer a minha mala. Previsão do tempo no Rio de Janeiro. Gente, é impressionante. É só eu falar, só eu pensar em ir pro Rio de Janeiro, que, tipo, chove e fecha o tempo. Juro. Acho que tá bom, né, gente? Vou ficar um dia só. Só pra eu hidratar a pele lá. Tá bem presinho, né? Tá, só pra não vazar. Tá, malinha pronta aqui. De um lado, agora vamos pro outro lado. Bom, gente, eu vou usar o outro lado pra levar minhas coisas de desenho. Vou aproveitar que eu ganhei essa bolsinha aqui, muito linda no vídeo de recebidos, da Avive. E aí eu vou colocar aqui minhas canetas, minhas coisas e tal pra levar. Ó, vou levar as poscas. E aí eu peguei todas as que eu tenho, que são pretas e brancas. O que o trabalho vai ser de customização amanhã também. Bom, nesse negocinho aqui vão os eletrônicos e as coisas de arte. Ou seja, minhas coisas de trabalho, né? Ai, gente, eu sou muito maluquinha, né? Óbvio que não ia dar tempo de fazer nada do que eu tava planejando fazer. Só deu tempo de fazer a mala. Na verdade, assim, ó, o que acontece? São escolhas. Até daria tempo de eu fazer a mala, guardar os recebidos, arrumar a sala, terminar de gravar o vídeo da Evelyn Hugo. Tipo, daria tempo de fazer tudo isso antes de dormir. Mas eu iria dormir muito tarde. E amanhã o meu voo é 8 da manhã. E aí pro voo sair 8 da manhã, eu preciso estar lá no aeroporto umas 6 da manhã. É o que tava indicando lá no cartão de embarque, né? 6 da manhã. E aí pra eu chegar lá 6 da manhã, eu preciso acordar tipo 4 e meia por aí. Pra dar tempo, tipo, de eu tomar banho e tal, me arrumar e ir pra lá. E aí eu ia dormir muito pouco. E amanhã eu tenho, né, um trabalho importante pra fazer. Que eu preciso estar bem dormida, descansada e tal. Bem alimentada, aquelas coisas. E eu, gente, se eu durmo mal, tipo, minha vida não dá certo. Então são escolhas. Aí eu conversei com o Lusca. Daí a gente combinou que a sala vai ficar daquele jeito mesmo. E aí eu vou falar com as meninas amanhã, porque hoje já tá tarde, né? Pra explicar que eu vou terminar de gravar o vídeo na quinta, quando eu voltar. E vai ser isso, gente. Então agora são 10 e... 10 e 24, ó. Já tô enrolando. Já era pra eu estar dormindo. Pra, tipo, eu vou dormir agora pra daí eu acordar por aí umas 4 e meia. E me arrumar pra ir. E é isso. Então, minha gente, muito boa noite. E até amanhã. Bom dia, gente. 5 da manhã, escovando cabelo. Ninguém merece. Pronto, gente. Bora. Bora, que Rio de Janeiro tava esperando. Gente, cheguei. Mas assim, é impressionante. É só eu cogitar, vir pro Rio de Janeiro, que Deus fala assim. Ah, é? Ah, é? E aí... Manda uma chuva maravilhosa. Tipo, juro, deve ter uns 4 anos. Porque eu não vejo um sol nessa cidade. Eu venho várias vezes no ano e tá sempre chovendo. Acho que o problema sou eu, entendeu? Gente, eu tô assim, um pouco sem carisma. Nem teve graça o que eu falei agora. Porque eu tô com muito sono. E tô com fome. E aí, graças a Deus, eu consegui fazer o check-in mais cedo. Porque era pro check-in começar às 3. Mas aí eu conversei lá embaixo. Falei, olha, meu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Não sei o que. Eu vou fazer um trabalho. Vai começar às 3. Eu queria entrar um pouquinho antes e tal. Daí eu paguei uma taxinha. Eles deixaram eu entrar um pouquinho mais cedo. Pra eu conseguir, tipo, descansar um pouquinho, sabe? Acho que eu vou tentar dormir um pouquinho. Só que o problema é que eu tô com muita fome. Mas se eu sair agora pra comer, aí não vai dar tempo de dormir. Então são escolhas. Eu acho que eu vou dormir. Mesmo com fome. Ver se eu consigo dormir com fome. Porque eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Vou dar uma dormidinha. E aí depois, quando eu acordar, eu vou já almoçar e fazer o trabalho direto. Porque o trabalho que eu vou fazer é no shopping. Que é um shopping aqui do lado. No Village Mall. Aliás, eu nem falei qual que é o trabalho, né? Eu tô, tipo, o vídeo inteiro aqui falando. Ah, eu vou fazer um trabalho. Mas eu não falei o que é. É o mesmo trabalho que eu fiz do último vlogão. Só que da outra vez eu fiz lá em São Paulo. E agora eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro. Que eu vou na loja da Mil Mil pra poder customizar os tênis e tal lá. E é isso. Daí eu trabalho é das 3 até as 7. E agora acho que deve ser meio-dia. 11. Tá. Dá pra eu dormir, tipo, das 11. Não dá pra dormir muito. Dormir das 11, talvez, até meio-dia. Daí eu acordo. Me arrumo. Daí eu vou ficar pronta até, tipo, uma hora. Daí... É. Não vale tempo de dormir muito, não. Será que eu durmo mesmo? Ou eu já vou comer? Eu tô com muita fome. Não, gente, eu vou pelo menos tirar uma sonequinha. Porque eu tô até com dor de cabeça. Acordei muito cedo. Acordei era 4 e meia. Ninguém merece, né? Então vamos lá. Vou dar uma dormidinha. E aí depois eu saio pra comer. Bom dia, meu povo. Levantei. Me maquiei. Tô pronta. E aí eu prendi o cabelo porque... Tá saindo um solzinho. Será? Não é possível, Rio de Janeiro. Gente, que shopping chique. Eu nunca tinha vindo aqui. É no Village Mall. Aliás, eu nunca tinha estado, tipo assim, percorrido muito a Barra, que é totalmente diferente, né, das outras partes do Rio. Tô mais acostumada ali com... Ah, não sei se é a Zona Sul que fala, tipo, Botafogo, Flamengo, até mais ali naquela parte tipo Ipanema, Leblon, já fui várias vezes. Mas aqui na Barra, já vim, mas nunca passei em mim, entendeu? Hoje eu tenho mais coisas. É totalmente diferente, né? Gente, e eu que li Nanats, o nome do restaurante. Bem louco. Ó, vou comer aqui pra matar a saudade da Costa Malfitana. O nome do restaurante é Amalfitana. Deve ser bom. Cheguei aqui na loja, gente. Olha o meu cantinho, que coisa mais fofa. Tá parecido com o que foi lá em São Paulo, né, o evento que eu fiz lá também. Mas essa loja é bem menorzinha. Ela é muito fofinha, então achei que ficou mais fofinho ainda aqui. Gente, olha só, coloquei o look agora, que eu vou usar no dia de hoje. Eu amei. O short é o mesmo que eu usei, e o tênis também, lá em São Paulo. Mas essa brusinha e os acessórios são novidade. Eu achei muito lindo. Ficou tipo o clássico descolado, entendeu? Gente, eu tenho vergonha de gravar assim, não, não. Gente, job entregue. Olha quem veio me ver, a Bruna. Ela mora aqui no Rio, de como as senhoras sabem. Ela veio aqui me buscar. Alô aqui no país Barra. É. Gente, eu falei pra vocês, a Barra é outro país aqui, muito diferente do país que a Bruna mora ali. Eu moro no país Flamengo. É, é muito, muito, é o extremo oposto. Tipo, diferente, longe. E agora a gente vai viajar, porque a gente vai pra lá. A gente vai pra Botafogo. A gente vai no Botafogo. É em Botafogo ou não Botafogo? Em Botafogo. Em Botafogo. A gente vai em Botafogo, comer um babadinho, que a Bruna é conhecedora dos restaurantes, entendeu? A gente vai lá agora. Eu tô cheia até agora do almoço, né? Porque eu tava com tanta fome, comi demais. Mas vamos embora. É, vamos embora beber e comer mais. Ai, gente. Cheguei no hotel. Meu Deus, que dia. Agora que noite, né? Inclusive tá escuro. Pera aí. Deixa eu tomar uma luz aqui. Pô, eu tô com tanto sono. Não consigo nem pensar no que eu tô fazendo. Pô, gente. Essa é a melhor luz que a gente consegue ter. Nessa noite. Mudar de lugar, talvez. Melhore. Melhorou, né? Ai, meu Deus do céu. Tô cansada. Mas estou muito feliz. Pera aí. Minha amiga acabou de me responder. Deixa eu avisei pra ela que eu cheguei. Mas foi um dia muito legal. Apesar de eu ter acordado 4 da manhã. Gente, olha. Minha cabeça doendo até agora. Juro por Deus. Tipo, não é uma dor assim. Tipo, aquela enxaqueca, né? Que você não consegue fazer as coisas. Mas é uma dorzinha, assim, ó. De cansaço. Tipo, mesmo que eu tenha dormido aquela hora, né? Uma horinha. Ainda assim, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Mas tudo bem. Valeu. Faz parte, né? Ontem a gente teve que gravar bastante também. Vai ter feriado essa semana. Vou viajar pra Minas e tal. Então, isso aí, né? Faz parte. Mas foi um dia muito legal. O evento foi muito legal. Não consegui mostrar muito pra vocês. Porque eu fui sozinha. Normalmente, a minha assistente vai comigo. E ela consegue me ajudar a gravar uma coisinha ou outra e tal. Mas como era aqui no Rio de Janeiro, né? E a loja da Vumil também aqui é bem menor. Elas até pediram pra vir só eu também mesmo. Por conta disso. Mas o evento foi bem legal. Tinha bastante gente. Foi mais gente do que em São Paulo, inclusive. Porque eu acho que o Carioca é mais festeiro mesmo, né? É mais rolezeiro. E é isso. Foi bem legal. Fiz vários tênis. Conheci várias pessoas. Depois a minha amiga Bruna foi mais pro final também. Foi muito legal estar com ela ali junto, né? No meu trabalho. No meu dia de trabalho. E foi isso. Então, o almoço também tava muito gostoso. Apesar de ter sido ali, né? Meio na correria e ter ido sozinha. Tava muito bom. Adorei aquele restaurante, né? O Amoftano. Amoftano? Amoftana. Que eu mostrei pra vocês aí rapidinho. E depois, como eu falei, eu fui pro Botafogo. Pra Botafogo. Ixi, agora eu já esqueci como é que fala. É pra Botafogo. Acho que é pro Botafogo é o time, né? Fui pra Botafogo com a minha amiga Bruna, que ela mora lá perto. E aí a gente foi nesse restaurante, que é o da Roberta. Gente, muito gostoso. Juro, essa sobremesa foi uma das melhores que eu já comi na minha vida. Tava muito boa. Então, assim, valeu o dia. Agora são 11 horas. Eu tô, tipo assim, exausta. Mas, de novo, tô muito feliz. E amanhã vai ser um novo dia, assim, tipo, a parte da manhã vai ser mais tranquila. Quer dizer, mais ou menos, né? O voo vai sair meio-dia, se eu não me engano. Mas o check-out também aqui é meio-dia. Então, eu vou acordar na hora que chegar meu café da manhã. Porque aqui, se eu não me engano, o café da manhã é no quarto. Então, eles devem me acordar, né? Tipo, eles devem tocar no banheiro aí. Vou dormir com o pijama um pouco mais fechadinho. Normalmente eu tô com qualquer coisa. Vou dormir com o pijama mais fechadinho, porque daí amanhã eu consigo abrir a porta de banheiro que eu venho chegar pra tomar um cafezinho da manhã. E aí, saí daqui pra ir pro aeroporto, cheguei em casa. E aí, vou arrumar minhas coisinhas pra viajar. E arrumar aquela zona, né? Que eu deixei lá em casa. O Lusca falou que ele deu uma ajeitadinha no que ele pôde. Mas tem coisa que só eu sei onde guardar, né? Que eu vim aí lá de recebidos. E fazer minha malinha pra ir pro Paragos... Ai, preciso terminar de gravar meu vídeo também, né? Senhor, gente, amanhã vai ser mais um longo dia. Mas é isso, espero que as senhoras estejam se divertindo com o vlog e estejam se sentindo também produtivas aí, me vendo fazer coisas pra fazer as coisinhas de vocês também. Então, um beijo, boa noite, que eu já tô quase dormindo aqui. Gente, ninguém... Tá um dormindo, né? Ninguém! Ninguém vem me receber! Ah, bom! Oi, Pedro! Oi! Meu único filho! Oi, meu amor! Oi! Oi, meu amor! Gente, agora eu preciso fazer escolhas. Porque, né, Pedro? Já são duas e meia, eu preciso almoçar, que eu não almocei ainda. E aí, preciso arrumar a casa que eu deixei aquela zona que vocês viram quando eu fui viajar. A Lusca já deu uma ajeitada em umas coisas, mas tem coisa que eu vou ter que arrumar mesmo. Fazer a malinha pra ir pro Paraguaçu. Ui! O que é isso? Quebrei minha piranha! Ah, não, não quebrou, não quebrou não. Fazer a malinha. Ir na academia, terminar de gravar o vídeo, não vai dar pra fazer tudo, né? Não. Fazer a terapia. Fazer a terapia. Põe os gatos pra fazer alguma coisa. Você vê. Comendo um docinho. Bom, minha gente, eu já almocei, eu já tomei banho, já cheguei em casa. Não, eu banho lá no Rio de Janeiro, né? Aqui não. E aí, tô gravando assim, até pra vocês verem a situação que tá nessa casa. Já assentei que não vai dar pra fazer tudo, então eu vou escolher o que é mais importante. Que vai ser, né? Se a mu não vai ter outro jeito, não vai dar pra adiar. Fazer a minha mala. Então eu vou fazer a minha mala pra ir lá pra Paraguaçu. Porque eu não vou pra Paraguaçu hoje, mas eu vou pra Jundiaí hoje. Porque eu vou pra Paraguaçu amanhã, bem cedinho, com os meus pais e meu irmão. Porque o Lusca não vai. Ele vai trabalhar e tal. Então eu vou só com a minha familiquinha lá de Jundiaí. Eu preciso, então, fazer a mala hoje. Tipo, não tem escolha. Então eu vou fazer a mala. E eu preciso, gente, fazer uma mala só com presentes. Porque essa é a minha alegria de viver, entendeu? Dar presente pras pessoas. Então eu preciso fazer essas duas malinhas. A minha malinha de roupas, né? Que eu vou usar lá. Coisas e tal. Ainda bem que ela já tá mais ou menos arrumada, né? Porque tipo assim, coisas de higiene e tal. Já fiz pro Rio de Janeiro e eu vou usar a mesma coisa. E aí a outra mala é só com coisinhas. Tipo, que eu vou comprando ao longo do ano. Principalmente pra Heleninha, minha priminha. E aí eu vou colocar, então, nessa outra mala. Depois eu vejo o que dá tempo de fazer. Primeira coisa pra se fazer uma mala. Ver a previsão do tempo em Paraguaçu. Bom, em Paraguaçu eu já sei. Sou o senhor do tempo. Vai tá máxima de 23 graus. E mínima de 13. Nossa, que frio. Acertei ou errei muito? Acertei? Mano, você acertou. Tipo, 100%? Você tá zoando? Não, não é possível. Não, peraí. O clima agora, vou mostrar aqui, tá 23. E amanhã a máxima é de 24. Olha aí. E a mínima de 13. Quantos? Não, você acertou antes. Mano, não olhei. É porque a previsão do tempo aqui em São Paulo é 10 graus amanhã. Como Minas é um pouco mais quente. 10 graus? Vai ser 10 graus em São Paulo. Livinha. Daí como Minas é mais quente que aqui, eu chutei um pouquinho a mais. Tipo, foi essa a minha... Caramba, vai tá frio, né? Vai tá frio, claro. Vai fazer frio. Ótimo, domingo vai tá 25 graus. Que aí não é tão, né? Isso, tá vindo uma grande frente fria até hoje. O que foi? Caralho, que frio. Que bom, vai tá sol e frio. Excelente. Excelente mesmo. Melhor maneira de ser. Mas, lá quando vai ficar calor também o bagulho é louco. Então, vou levar umas roupinhas meio de calor também. Quando faz frio também o bagulho é louco. Então, vai ter que levar os dois. Meu Deus, mas vocês amam uma bagunça, né? Como que eu vou secar meu cabelo depois da boca? Essa escova cheia de pelo de gato? E você aí, Pedro? Hein, Pedro? Não vai arranhar minha mala. O que vocês estão olhando pra lá? Livinha. Cadê? Você ficou... Você ficou presa? Claro que ela foi. Ela tá querendo pegar coisa, né? Ele vinha. O disco que tem aí dentro, que ela sabe que tem. Coitada. Desesperada. Ponto. Já saiu. Ponto. Tá tudo certo. Vem. Bom, gente. Separei algumas coisas aqui já pra levar. Agora é só colocar na mala, ó. São 3 e 42. Malinha pronta. Agora eu vou me arrumar pra ir pra academia. Gente. Uh! Partiu a academia. Tá um friozinho aqui em São Paulo. Então eu vou sair... Entendeu? Vou colocar essa brusona. As malinhas estão no jeito. E o vídeo realmente não vai rolar. Deu terminar ele hoje. E vai ser feriado. Então... É... Só vou conseguir terminar ele na segunda. Eu vou mandar na segunda mesmo. Pra edição. E seja o que Deus quiser. Bora lá pra academia. Depois eu volto. Gente. Coisinhas feitas. Estamos a caminho de Jundiaí. Chegamos em Jundiaí. Já tá super tarde. Tô com uma espinha gigantesca. No queixo. E... Boa noite. Vou dormir. Que amanhã tem que acordar cedo. Pra Paraguaçu feriadar. Gente. Bom dia. Já estou pronta. Era pra gente ter saído 7 e meia. Já deve ser 8 e meia. Que meu pai ficou enrolando. Põe minha mala com cuidado aí. Que eu vou montar look. Cuidado. Cuidado. Tem mais. Olha, vai ficar? Ali a nossa. Tem mais, viu? Ali a nossa. Você acabou de colocar. Cadê a dona Ana, então? Tá lá. Vai ficar 2 dias. 2 dias, né? Um final de semana. O que foi? 10 malas. Eles não sabem que... A outra mala é de presentes. Hein, Lee? O Hermínio tá achando vai de helicóptero pra Paraguaçu. Por isso que ele tá demorando. É, ele não pode colocar pra lá. Pronto, gente. Finalmente estamos a caminho de Paraguaçu, né, Lee? Isso aí. E aí, ó. Faz quantos anos, mãe, que a gente faz essa viagem aqui? 26 anos. Que a gente faz essa mesma viagem. Dessa mesma configuração. Só que agora a gente é mais velho. Mas aí tinha... Né, Lee tem as tradições que eram os problemas. Que era eu, adolescente, lendo criança. Aí, Lee entrava no carro e conversava. Ai, quero no banheiro. Quero mamar. Quero dormir. Quero lá. E aí chegando, quero água. Era eu que tinha um mês inteiro pra organizar as coisas. Aí chegava aqui, queria pilha pro MP3. Aí ficava eu reclamando que não tinha pilha. Fazia todo mundo parar pra comprar pilha pra ouvir MP3. Que não adiantava nada, porque no filme o pai colocava a música que ele queria no rádio. na maior altura e ia daqui até lá, ouvindo João Paulo e Daniel. E eu com o fone aqui, ouvindo Blink e as duas músicas misturadas. E a minha mãe não sei como sobreviveu, né, Fábio? A graça de Deus. Agora, o carro é melhor e a estrada é melhor, né? Porque antes... Vocês cresceram. E a gente cresceu. Tudo bom hoje. Era um... Tinha que parecia... Parecia que tava indo pra outro país. Tinha que tava indo pra outro país. Chegava e não tinha que perdia. É, era um dia que chegava pra recuperar. Gente, chegamos aqui em Paraguaçu. E aí pra quem é novo nos blogões, não tá familiarizado com o tema Paraguaçu, É uma cidade que fica no sul de Minas, bem pequenininha. E por acaso é a cidade onde eu nasci. E aí toda a família da minha mãe mora aqui ainda. Minha avó, minhas tias, meus primos e tal. Então a gente vem pra cá algumas vezes no ano. Na verdade, depois da pandemia a gente começou a vir mais vezes no ano. Porque antes a gente vinha tipo umas duas vezes e tal. Mas aí nesse tempo a gente ficou distante de todo mundo e tal. Enfim, acho que as pessoas... As famílias muitas passaram por isso também, né? De depois a gente começar a valorizar mais, encontrar as pessoas. Enfim, então a gente vem mais ou menos a cada dois meses, assim, pra cá. E agora é feriado, tira dentes. Então estamos aqui. Eu cheguei já faz um tempinho. Então eu já cumprimentei todo mundo, já dei os presentes. Já ganhei um presente também da Heleninha. Que também, pra quem não conhece, é a minha priminha. Que eu acho que agora ela tá com oito anos. E ela também gosta muito de desenhar. Então a minha família fala que ela é a Mini Nat, né? E Mini Naná, na verdade. Que elas me chamam de Naná aqui. E ela me deu um presente também. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar pra mostrar quando ela estiver junto, entendeu? Pra ela explicar um pouco sobre a obra dela, né? Aquela coisa. E aí, enfim. Já deu os presentes, já conversei com a galera um pouquinho. Eu só não fiquei gravando, porque é aquela coisa, né? Fiquei um tempo pra você ver todo mundo. Então, prefiro ter um primeiro contato, assim, sem ficar com câmera e tal. Pra poder curtir as pessoas e tudo. Mas é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho dos meus dias aqui pra vocês. Só que, assim, é legal, sabe? Tipo, eu acho que... Como é que eu vou explicar pra vocês? Ah, é legal, mas assim, não tem nada de paz, entendeu? É a minha família aqui em Minas e tudo. É que eu acho que a galera aqui do canal gosta de assistir. Porque, né? Vídeos aqui em Paragosto também. Porque durante a pandemia, eu contava muitas histórias daqui, né? Inclusive, tem a famosa história da mulher de branco. Que daí eu vou retomar aqui pra quem não ouviu na época. Porque eu tava na pandemia ainda. E aí eu gravava... Foi quando começaram os vlogões, né? Eu gravava muito vlogão lá na minha casa. Em São Paulo. E aí eu tava falando sobre sotaque de Minas. E falando que as pessoas, tipo, ficam imitando sotaque de mineiro. Como se fosse um só, né? Mas tem o mineiro que mora mais pro norte. O mineiro que mora mais pro sul. O mineiro da elite. O mineiro da roça. Nossa, cada um tem um sotaque diferente. E aí, eu lembro que eu contei algumas histórias aqui de Paraguas. São os causos. E aí um dos causos que eu contei foi da mulher de branco. Que era uma mulher de branco que aparecia aqui na cidade e tal. E a minha mãe viu. Então, pra quem não sabe a história inteira. Acho que agora fica chato eu contar mais uma vez. Mas já tem um vlogão aqui no canal. Que eu acho que o nome desse vlogão é... Vlogão do jeito que o povo gosta. Nossa, passarinho. Que aí eu conto mais, tipo... Amada. Que daí eu conto mais em detalhes essa história. Mas eu acho que toda cidade pequena tem alguma história de uma mulher de branco, né? E aí eu contei a versão de Paraguaçu. A diferença dessa história é que os meus pais viram. Então, era uma mulher que existia de verdade. Que passava todo dia, tipo, umas 5 da manhã vestida de branco. E sempre foi uma lenda. As pessoas não sabem até hoje o que que era. Se era realmente uma assombração. Se era uma pessoa que se vestia de branco e ninguém entendia nada. Eu sei que tem algumas histórias meio loucas. Tipo, de que ela corria atrás das pessoas. Ela até correu atrás de uma vizinha da minha mãe. Enfim. Histórias, né, gente? E aí como eu contava várias dessas histórias. Eu sinto que a galera pegou um carinho por Paraguaçu, assim. Então, sempre que eu venho pra cá. Se eu não faço vlogão, né? Eu faço stories aqui mostrando. Todo mundo fica, ai que legal, Paraguaçu, não sei o que. Inclusive, também tem um vlogão que é só de Paraguaçu. Se alguém quiser ver, tá? Chama vlogão de Paraguaçu. Vlogão em Paraguaçu. Qualquer coisa assim. E é isso, gente. Eu tô vendo a minha cara na câmera. Eu tô um pouco inchada. Tipo, acabei de chegar, já tô inchada. Que aqui, vocês sabem, né? A gente fica o dia inteiro só comi lança. Nem bebo água direito. Nem lembro de tomar. Então, é um lembrete. Agora eu vou tomar uma aguinha pra dar uma desinchada. Ai, gente, mas é isso. Vou mostrando aí pra vocês os dias, então. Vou lá comer meu pão de queijinho agora. Aliás, eu tava conversando mais cedo com as minhas tias e meu pai. A gente tava falando disso. Que toda cidade pequena tem uma história de mulher de branco, de lobisomem, de corpo seco. Vão comentando aí se vocês concordam comigo. Corpo seco, o que mais? Ah, e mula sem cabeça é comum no Brasil inteiro, né? Mas, essas, tipo, é impressionante. Tem a mulher de branco de Alfenas, a mulher de branco de Varginha, a mulher de branco de Paraguaçu. Ai, gente, que engraçado. Ai, eu tô lembrando aqui que no outro vlogão, no vlogão de Paraguaçu, eu fui na casa da mulher de branco, né? Na casa de onde ela saía, né? E onde ela entrava. Gente, sério. Vocês nunca viram esse vlogão? É muito bom, é muito engraçado. E é isso, vou lá comer pão de queijo. Ah, está escondido. Oi, gente, desculpa. Dá licença que eu tô na casa das senhoras. Ela saía tudo correndo na hora que me viram. Oi. Gente, o gatinho. Olha o bonitinho. É o gatinho do vizinho, gente. Daí a minha tia bota comida pra ele. Ele vem aqui e almoça duas vezes. É o Samud, pai da Paraguaçu. Ó, gente, viemos comprar um cafezinho agora. Olha. Esse é o atual mais escuro, ele fica mais intenso. E aí, tô bom? Parece que dá uma misturada nele. Nossa, muito bom. Oi, gente, estou aqui agora com a renomada artista Helena, de Paraguaçu. É Helena ou Elaine, seu nome? É Elaine. Conta pra gente, então, sobre a sua obra de arte. O que você desenhou aí? Gato. Gato? Que gato são esses? Seu. Meus gatos? E que materiais você usou? Lápis. Lápis? E aqui onde tá colorido? É, eu usei marca-texto. Marca-texto? Qual foi a sua inspiração pra criar essa obra? Os seus gatos. Os meus gatos. Tem algum recado que você quer deixar aqui pros seus fãs? Tchau. Tchau? Tá bom. Aí, ó, a gente já colocou o O de Olivia, S de Samu e P de Pedro. Conta pra gente, senhora Elaine, como que você fez essas bolinhas assim, esses círculos tão perfeitos? Com um negócio. Que negócio? Não sei também. Foi tipo um molde ou você fez a mão livre? Não, molde, né? Ah, tá. Não, eu fui assim, é. Não, fica muito perfeito. E você tá com a mão manchada de artista hoje ou não? Sim, até hoje não saiu. Gente, agora a Helena falou que ela vai desenhar um cachorro de olho fechado. Vamos ver o que vai sair. Tem que fechar o olho. Eu não tô vendo. Tá de olho fechado? Uhum. Deixa eu ver. Sim. Ah, ficou quase. Esse aqui era pra fazer aqui, assim, é. Deixa eu fazer, agora você me grava. Ela tá gravando já. Fazer um cachorro de olho fechado também. Será que eu não sou bom e ponho o dedo na frente? Deu certo? Deu, pode ir. Olho fechado, hein, Naná? Tá. 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 Naná. O Naná. Eu acho que o Naná não está... Naná, você tá olhando? Não tô. Terminei, posso ver? Pode. Ah, mas... Olha o olho onde ficou. Ó, gente, eu e a Helena viemos conhecer A casa nova dos meus tios E é que eles estão plantando milho E o Lê tá aprendendo ali A plantar as coisas Gente, olha a parede do quarto Do meu primo Só tem artista nessa família, Helena Qual que foi o que você mais gostou? Olha o diário de banana ali Eu gostei desse aqui Do pica-pau bravo Vai, Théo, vamos brincar Cadê a bolinha? Ele pegou? Joga lá pra ele de novo Que fofo E as partes dele no chão? Ele é muito fofo, olha Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Deixa a gente pegar a bolinha Pra jogar Você não sabe brincar Tem que agora devolver Olha que bonitinho Pega, pega, pega Agora devolver, hein? Ele é muito fofo Isso, Théo Eita, olha as coisas É, Thomas Oh, Jesus Eita, olha as coisas Eita, olha as coisas firstas Bom dia, gente! Hoje já é um outro dia, a gente veio almoçar aqui na Rota E aí eu tô aqui, ó, deitada na rede depois do almoço, porque a vida é boa demais, né? Tô aqui no mar, acompanhando o meu gato Acho que eles tão pensando que é foto Obrigado, gente! E aí, foi o 3D? 3D E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí